Estamos de volta ao programa Espaço Quaraí aqui pelo canal 3 Artigas Televisión Alô galera de Artigas, obrigado aí pela audiência de sempre, ao carinho de vocês com o programa Espaço Quaraí Vamos com a música então, o batom mais famoso do Brasil, assim Parei e pensei quase pra ver, será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa, pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa? Não vou não, já desfensei a gata que eu tava Eu vim aqui pra beber e passar raiva, tô solteiro na noite Você tá batendo muito mais que o grave E quando o som do paredão toca, secar seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja E quando o som do paredão toca, secar seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Parei e pensei quase pra ver, será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa, pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa? Não vou não, já desfensei a gata que eu tava Eu vim aqui pra beber e passar raiva, tô solteiro na noite Você tá batendo muito mais que o grave E quando o som do paredão toca, secar seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja E quando o som do paredão toca, secar seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja E você não ama mais ninguém E nem quer amar a bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Se você não ama mais ninguém E nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Pessoal de casa, canta Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Agora, Márcio, vamos fazer um som do Raça Regra, hein Pra galera que nos curte através do Facebook E do Artigas Televisão Esse clássico aqui pra vocês, ó Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso, Deus me livre, eu tenho medo Te voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso, Deus me livre De encarar você de novo Pessoal de casa, samba, canta aí Te amo, mas se eu afundir Esse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre Te amar Mas eu te amo Te amo, mas não quero Vem te ouvir e nem te olhar Por isso, Deus me livre Eu tenho medo De voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso, Deus me livre De encarar você de novo Vamos juntos Te amo, mas vivo ao fugir Desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre De amar Mas eu te amo Cheia de manias Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Dominar o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude A buscar Essa marca é gostar de você Então me ajude A segurar Essa marca é gostar de você Vai lá Se estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta O motelzinho Você fecha a porta Então me ajude A segurar Essa marca é gostar de você Então me ajude A segurar Essa marca é gostar de você Viver E não ter a vergonha De ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus Eu sei Eu sei Que a vida Devia ser bem melhor Será Mas isso não me impede E eu repito É bonita É bonita E é bonita Viver E não ter a vergonha De ser feliz Cantar e cantar Cantar e cantar Cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus Eu sei Eu sei Que a vida Devia ser bem melhor E será Mas isso não me impede E eu repita É bonita É bonita E é bonita É bonita É bonita É bonita É bonita Foi aprovado É uma indicação nossa E onde também Semana passada No momento que a gente tem Em Porto Alegre A deputada já Mencionou Que no momento que a farmácia solidária Estrear em Quaraí Ela já tem muito medicamento Para trazer Então A gente fica Como muito contente Feliz e emocionado Por Estar fazendo parte também Na parte da saúde Do nosso município Outro projeto também Que a gente fez Foi a semana acadêmica Do nosso município E ficará marcada no calendário Municipal Semana acadêmica Onde todos os polos Da nossa cidade Que tem Cursos De nível superior Todos os quatro polos Participaram Com palestras Onde todos os acadêmicos Puderam Levar horas complementares Para os seus currículos Então Também mais uma ação Que a gente fez Através do nosso cabinete E outro projeto Que a gente fez também Foi a articulação política A primeira articulação política Do saladeiro Então O saladeiro Hoje Foi feito Uma limpeza Com uma indicação nossa E também Um projeto Que já tem Que a gente fez Através dos amigos Dos saladeiros Essas articulações Onde Uruguai Também está participando O nosso O nosso povo Vizinho Nossos irmãos Uruguai Estão participando também O intendente De Artigas Já Sinalizou Junto conosco Assinou uma carta De intenção com o Brasil E Uruguai Para que seja Que seja limpo Que seja feito Projetos E que Quaraí E Artigas Possam Através do saladeiro Fazer Vários projetos Ali dentro Então Quaraí Vamos ter um parque No saladeiro Esses amigos Que vieram aí São arquitetos Engenheiros Eles estão fazendo Um trabalho bonito Para que O saladeiro Fique lindo Para que a gente Possa ir Com nossos filhos E que A gente no futuro Possa ver Que ali Tem uma história E que ali Quaraí Foi Um dos maiores Produtores De charque Do nosso País E também Do nosso Rio Grande do Sul Dizer também Que o meu gabinete Está sempre À disposição Da população E que agora Até Início do ano A gente vai estar Disponibilizando A nossa cartilha Do vereador Maurício Castro Todos os projetos Que foram aprovados Seis projetos Que foram aprovados Já no ano De 2021 Todos os anteprojetos Que a gente colocou Até A nossa Da Câmara Para a Prefeitura Que a gente enviou O fundo O plano Farmácia Solidária Todos os projetos Que a gente encaminhou Para a Prefeitura Gelatoteca Todos Vai estar na nossa cartilha Ali do vereador Maurício Castro Todos os projetos Tudo que a gente fez Durante esse ano De 2021 A gente vai estar Disponibilizando Para que a população Saiba o nosso trabalho E o que A gente tem feito Por Quaraí Buscando recursos Buscando Que Quaraí Seja contemplado Com projetos E dizer mais uma vez Aos músicos Aos artistas A todos Os produtores Culturais Do nosso município Está Quaraí Está cadastrado No Sistema cultural Do estado Quem quiser Colocar projetos E quem quiser Ver os editais Abertos É só entrar Na internet Ali Procurar A secretaria Do estado Do Rio Grande do Sul Que vai estar Os editais Abertos Para você escrever projetos E dizer que o nosso gabinete Também está à disposição Para fazer os projetos Para vocês Leandro Muito obrigado Por sempre Essa parceria Sempre Deixar com que a gente Possa divulgar O nosso trabalho E também Desejaram Feliz ano novo E que A pandemia Passe E a gente Possa fazer Muito mais O ano que vem Nosso projeto Gabinete Do Maurício Castro Na rua Ano que vem Vai estar Em todos os bairros Da nossa cidade E quero contar Com vocês Leandro Como a gente Já fez as lives Também Do Maurício Castro Vereador Eu quero contar Com vocês Para a gente Fazer Nos bairros Da nossa comunidade Então Ano que vem Tem muito mais Projetos Para vocês Feliz ano novo E que Deus abençoe A todas as famílias De Quaraí Artigas Muito obrigado E até uma próxima oportunidade Agora o Márcio Vai deixar A tua mensagem De ano novo Para os telespectadores Márcio Vai lá Isso aí Em nome de Leandro e Márcio Então Gostaria de agradecer A oportunidade De estarmos juntos Aqui E desejar a todos Um feliz ano novo Repleto de muitas Alegrias Como o vereador Maurício Passou Para vocês Que se Deus quiser 2022 Será um ano Muito melhor Para todos nós E que Deus abençoe A todos nós Tá bom? A você e a sua família Tá certo E agora eu vou passar O microfone aqui Para o meu compadre Leonel Deixar o seu recado A sua mensagem De um feliz ano novo O Wesley já mandou dizer Que deseja a todos vocês De 40% Paraí de Artigas Um feliz ano novo Isso aí Gostaria de desejar Um feliz ano novo A todo pessoal de Quaraí Mais uma vez Mais uma vez A Intendência E parabenizar A todas as escolas Que estão se movimentando Falando em carnaval Vamos fazer esse clássico Do samba brasileiro Quando eu não puder pisa mais avenida Quando as minhas pernaval Não puderem aguentar O meu pedido de samba O meu pedido final O meu pedido final Não deixe o samba Não deixe o samba Não deixe o samba acabar Não deixe o samba O ano inteiro E ela jurou E tá em casa E tá em casa em samba e canta Desse louco E eu chorei Na avenida Eu chorei Não pensei que me tinha A cabroncha Que eu tanto amei Palma da mão Palma da mão Quem cultiva a semente do amor Segue em frente Não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar as horas Quem cultiva a semente do amor Segue em frente Não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar as horas Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode da luta Não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sol Mas o tempo pode fechar A chuva sofre E quando tem que enrolhar Na vida é preciso aprender Se enrola e o bem que plantar É Deus quem é moda E seu lar que tem que brilhar Guerreiro essa cabeça Mete o pé e vai na fé Quando essa tristeza ir embora Basta gritar que um novo dia vai ganhar Sua hora vai enxergar Guerreiro essa cabeça Guerreiro essa cabeça Mete o pé e vai na fé Quando essa tristeza ir embora Faz acreditar que um novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar E através desse som Vou agradecendo ao Canal 3 Artigas Televisión Pela oportunidade Que me deram Neste ano de 2021 Está apresentando esse programa Que é o Espaço Quaraí Obrigado Emerson A toda a equipe de trabalho César Por estar sempre junto aí Nas gravações A toda a equipe então do Canal 3 Desejamos aí um feliz 2022 E que seja um ano de muitas realizações Para o Canal 3 Artigas Televisión Para você de casa que nos assistiu Durante esse ano Desejo também um feliz ano novo Repleto de muitas alegrias A todas as famílias de Artigas De Quaraí A você que nos assiste também Através do Facebook Aqui fica o meu abraço O abraço do Chaves Pra todos vocês Obrigado Vamos embora sim Ter essa cabeça Mendoza de pé E vai na fé Manda essa licença Embora Mas acreditar Que o novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Bora sambar Bora sambar Bora sambar Valeu Artigas Valeu Paraí Obrigado as empresas Que foram parceira nossa Neste ano de 2021 E que 2022 Seja repleto de realizações Tchau Tchau Vinde pra para Parou Quem gostou Bate palma Valeu Tchau